é isso aí galera tudo beleza com vocês aqui de frente caianguera mais uma vez mostrando esse lugar bonito pra vocês vocês gostam de ver coisas bonitas ao barriga de aço lá trans aí vem outra carretona lá topzera lá só alegria em como que vamos por aqui vamos que vamos bagaça que entortou é isso aí e é isso aí avenida conselheiro a avenida aqui é bonita é completa de comércio tem funilaria tem peça tem distribuidores de peças mecânica autoelétrica depósito de bebidas essa padaria aqui é top galera padaria e confeitaria alves padaria top vem uns pãozinho gostoso aí gordinos o restaurante gordinos aqui na conselheira o restaurante dona cida a academia pane pano bianco hidromais elétrica hidráulicos americana visual americana visual completar essa rua aqui você precisa tem e aí e aí e aí e aí e aí e aí Glória a Deus por mais um dia de vida, né? Deus é bom em todo momento Pela nossa vida Deus é bom Olha a loja 100, galera Aqui é o Antônio Zanaga Praça do Antônio Zanaga Com o cigás A chama que faz sua vida melhor Só alegria, hein? Olha a árvore bonita, galera Essa árvore é show, hein? E ela tá ficando torta, hein? Cada dia entortando mais pro lado da rua Até a guia já estufou, já Que pena, que dó, né? Mais um ano aí, quem sabe, né? Vamos ter essa árvore, hein? Será? Oh, meu Deus, hein? Escola da Paz O lado esquerdo aqui, ó O lado esquerdo aqui, ó 50ª O Rafal O финário Oira Seu O O O O O Mas é isso aí, galera Lá no alto, lá, os condomínios Condomínio Alço da Represa Lá na frente O Vale das Nogueiras Que mais Pra cá, né Ali tem Vale das Paineiras Condomínio Filipe Antônio Zanaga É isso aí, galera Passa e passa Pra todos nós Curte, comente Valeu E até outro vídeo aí Só alegria As Pombinha Pracinha do bairro Antônio Zanaga Eu não sei se é 1 ou eu 2 Aqui tem Antônio Zanaga Antônio Zanaga 1 Antônio Zanaga 2 Rua Cândido Potinari Agora nós vamos entrar aqui Nesta rua, galera Se chama Mensa É uma rua muito bonita Uma rua top Tem bastante mato Por aqui Reserva de mato Reserva de mato Aqui é da Reprisa Salto Grande Caiu uns 100 metros Pra dentro desse mato Aqui tem uma reprisa Reservatório de água Olha o jipinho, galera Que top Olha o jipinho bonito aí Cor de mostarda Bonitão, hein Valeu, galera Abraço pra vocês E até outro vídeo aí Curte, comente Valeu Até outro vídeo aí Foi